Uma mulher de cabelo feio, com seu dinheiro tá tudo bem Ela não tem guerra por ninguém, ela não tem guerra por ninguém O salão já tem mão, minha filha só tem Ela não tem guerra por ninguém, ela não tem guerra por ninguém Nem nada, ela não tem guerra por ninguém Ela não tem guerra por ninguém, ela não tem guerra por ninguém Então vai que é o rito jogando e representando a zorra da bunda deste faridão. É o rito jogando e representando a zorra da bunda deste faridão. Sobra deste faridão. Então vai que é o rito jogando e representando a zorra da bunda deste faridão. Sobra deste faridão.